Olha, não sou eu que digo não. Cervantes, que falava espanhol, como vocês sabem, ele dizia que o português é a língua mais sonora e musical do mundo. E é mesmo. Que coisa linda é a língua portuguesa. É o meu material de trabalho. Eu tenho o orgulho danado da língua portuguesa. Eu estou ficando preocupado. Porque não é somente, olha, na minha terra. Outro dia eu saí andando descuidado por uma rua. Quando eu vi, estava shopping, escrito shopping Macambilas, com uma aposta do Fio West. Shopping Macambilas Center. Macambilas Center. Eu adoro. Mas Macambilas, como vocês conhecem, é um vegetal digno, não é? Para botar num shopping Macambilas Center. E até nos nomes. Nos nomes próprios. Olhem, se algum de vocês tem nome assim, me perdoem. Vocês não têm culpa, não. Nem o pai de vocês que botou o nome tem. Isso é uma lavagem cerebral que a gente sofre desde menino. Convencem a gente que Manuel era o nome de segunda ordem e Wellington é de primeira. Pois bem. Outro dia eu estava na Universidade Federal de Pernambuco. E depois da aula, os estudantes começaram a me pedir para tirar o retrato, não é? E dar autógrafo, essas coisas que a juventude gosta de fazer. Aí, chegou uma moça junto em mim. Eu disse, minha filha, como é seu nome? Ela disse, W-H-E-Y-D-J-A. Eu disse, pois não. Para, W-H-E-D-L-A. Atrás de W-H-E-D-L-A. Outra. Eu disse, como é seu nome? Ela disse, W-H-E-M-I-D-J-A. Eu disse, como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-M-Y-T-T-A. Eu disse, você é irmã de W-E-D-J-A. Ela disse, como foi que você adivinhou? Como foi? É claro que tinha que ser. Mas o melhor de tudo, o melhor de tudo foi que atrás de W-E-M-T-A e W-E-D-J-A, tinha um rapaz que parece que ouviu minha conversa com as duas e deve ter pensado, esse homem é analfabeto. Porque quando chegou à Verdeira, ele disse, como é seu nome? Ele disse, Hugo H-U-G-O. Sou letrota dele.